Senhoras e senhores, estamos de volta. Sim, eu ainda estou meio puto, eu me acalmei, eu saí um pouco, dei um rolê. Estamos de volta, eu ia fazer uma exploração, ia tentar dar uma alpada, mas o ponto é que as coisas pra trás aqui da fronteira estão bloqueadas, eu não posso me transportar, né, eu fico sempre à frente da fortaleza, então eu preciso fazer as missões principais, e pra fazer missões principais eu preciso estar em vídeo, então hoje é dia, a gente vai avançar um pouco nas missões principais, lembrando que a gente tem coisas pra dominar, por exemplo, a técnica do caminho da chama, que eu uso o óleo incendiário pra colocar fogo na minha katana, e mano, causa o terror nos malucos, tô doido de fazer isso aqui, upei todas as minhas deflexões, upei todas as minhas evasões, melhorei um pouco da postura de Brutamontes, porque eu não sei quando que eu vou enfrentar o último chefe do game, mas normalmente ele é um Brutamontes, a próxima que eu devo upar deve ser a postura da água, né, então vai ser a postura da lua, né, essa é a postura da lua e a postura da água, são os dois que eu vou focar de postura agora, devem ser meus upgrades, minha postura fantasma tá essa aqui, eu sei que é importante eu passar isso pra vocês, pra vocês saberem a quantas anda o game, se você não viu o último episódio, não sabe o que aconteceu, cuidado, vai ter spoilers, então clica no link no topo da descrição pra não perder nada, não perder nada, não faça que nem o Nobu, que perdeu a vida, meu Deus, mano, foi dolorido, eu ainda tô meio puto. Beleza, eu tenho que encontrar uma galera lá no, nossa, o moleque agora vai ser pauleira, porque agora, bom, eu vou ter, resumidamente, eu vou liberar o mapa, né, e acho que vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso em um vídeo, porque tem um cavalinho substituto por aqui, não tem? Cui, o nome, será? Puto, o Nobu ia adorar conhecer esse lugar. Enfim, mano, paisagens novas, isso é muito legal, é uma experiência, é uma parte do jogo muito boa, quando eu liberei a segunda parte, eu liberei tudo antes de começar a gravar, né, mas aqui eu meio que fui, afinal é que nem começou, né, isso, bom, enfim. Essa parte de conhecer o mapa é muito legal, tá, essa parte norte do mapa vai ter menos fortalezas pra eu limpar, mas daqui a pouco deve rolar de novo aquele baita espação de exploração livre, tá ligado? Mas é muito legal, tipo, é sempre uma surpresa atrás da outra, sabe, as paisagens desse jogo são muito bonitas e elas compõem esse game, tá ligado? Tipo, isso é uma parte muito importante da experiência e vai ser legal compartilhar isso com vocês nessa altura aqui. Mano, campos nevados, velho, irado, 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 né, não? E lembrando, ó, não esquece de deixar o seu like, me ajuda pra caramba, se você não é inscrito ainda, se inscrever, ativar o sininho, porque talvez você nem tenha sido notificado desse vídeo, entrou aqui na sorte, então não esquece de ativar o sininho aí pra ser notificado sempre, não perder os próximos episódios que a gente tá, imagino eu, que no terço final do game, deve ser menos que um terço final, inclusive, eu diria que a gente deve tá aí faltando, mano, uns 30%? Isso seria um terço final? Não, né, um terço de 30%, então um terço de 90%. Deve ser isso mesmo, 30%, 25% do game deve tá faltando aqui. Eu gosto quando os jogos, principalmente de mundo aberto, quando eles têm um formato mais funil, sabe? Esse aqui tem. Mas não vai sobrar um mongol nessa porra, irmão. Não vai sobrar um mongol nessa porra, irmão. Tchau, tchau. Ah, mas é que eles estavam explorando alguma coisa aqui, hein? Que ou o seu nome, né? Eu acho. Coitada. Beleza, nova localização e aí vai começar a mostrar todas as regiões aqui que os mongóis dominaram por aqui. Mano, só que o problema é que essa minha armadura aqui me limita à exploração. Então eu vou mandar meu traje do viajante, ó. Só pra vocês terem uma noção. Vou dar uns passinhos aqui, ó. A diferença de área mostrada, tá ligado? Dar um grau bom, mano. Jogo bom, né, mano? Como vai para o Netflix, eu fui muito focado nas missões principais pra não... Resumidamente não fazer vocês perderem tempo, tá ligado? Tem muita coisa muito boa nesse jogo, assim. Porque eu acho que a experiência de jogar, né, é um... A gente tem que pesar muito bem a diferença. Mate o general Bartu. Que território mongol que tá por aqui? Ah, ali embaixo, ó. Caralho, mas eu queria ir... Depois eu faço aqui. Quando a gente vai produzir conteúdo de games, a gente tem que saber dividir muito bem o que é interessante de jogar e o que é interessante de assistir, sabe? Tipo, a parte de exploração é muito legal, mas a parte de limpar território, de fazer essas coisas assim, é bem repetitiva, tá ligado? Jogando é muito gostoso, mas, tipo, assistindo vai ser sempre igual, tá ligado? Vocês vão ver que vai até a hora que eu vou acertar a espadada, vai até a hora que eu vou errar, mas, em resumo, é sempre a mesma coisa. Então. Não consigo esquecer o Nobu. Tio, você é muito legal também, tá? Não, 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 não leve a mão. Mas agora não dá pra negar que o tio tem uma vantagem, hein? Por quê? Enquanto estamos aqui, lutando furtivamente, acabando com as tropas, ele tá preparando o exército dele pra guerra também. Então, assim, né? Ah, olha, eu não apoio o fantasma, viu? Mas, ah, ele tá matando uns mongóis, José, deixa ele. Pior que o tio é maneiro, tá ligado? Foda essa parada aí. Ai, que raiva, velho. Caralho, essa vegetação que foda. É a tradição deles, tá ligado? É uma bosta. Sério, mas fazer o quê? Um portão. E aí, você tem um portão. Caralho, mano, a situação que essa galera tá vivendo, tio Ai, ai Vocês tão pegando fogo, bicho Ah, eu tô com veneno cheio, beleza Bom, falando em veneno, eu não fui falar com a Com a menina Azita lá, né, que cuidava de mim com a tiazinha E eu fiquei só com um tipo de veneno, que merda, mano Eu devia ter feito aquelas missãozinhas, mas nem lembrei, mano Aqui, ó Olha o campo dos arqueiros aqui, aqui, mano Aqui, ó Aqui, ó E aí 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 O que é isso? Nossa cabeça voando filho A mentira velho, eu tava guardando meu golpe fantasma mano Fila da mãe velho, esse cara tem um ataque imbecil mano Puta, eu tava guardando minha postura pra chegar arregaçando no forte Ah que raiva Tem que usar mano, essa postura quando ela libera você tem que mandar o louco mesmo Nem que você vai matar um cara só com essa porra Pior que ele é lanceiro e tipo ele dava o ataque, eu tentei bloquear duas vezes Ele errou o ataque, então meu bloco foi pra Narnia E aí ele me dava um segundo ataque muito rápido que me arregaçou, tá ligado? Raiva E aí E aí E aí E aí Ah, vou dominar esse forte também, vira uma base de TP pra cá, tem um TP ali perto, tem BTCTP, tem o TP lá de cima aqui onde eu liberei com a Yuna, a gente começa a ter tipo área de circulação, tá ligado? Hum, eu não posso mexer no cavalo Oxe, eu até queria subir, mas não tem... Oh, como é que eu vou subir ali? Ah, já achei, já Hum? O que é isso? Tentar matar furtivo, podia puxar o confronto, mas eu não vou não Beleza Beleza Não tenho oferta pra dizer que merda, hein, mano Vambora Beleza 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 Cara, eu até agora não tinha usado minhas bombas de arremesso, eu não sabia que eu tinha, tipo, bombas... Mano, eu tinha várias coisas pra arremessar e eu não fazia ideia, essa é a real Falar pra vocês que eu tinha usado pouquíssimo arremesso até agora Mano, aqui tem muito veneno, velho Oi! Onde o que está? Moleque, eu acho que eu posso usar veneno sem dó Enquanto tiver campo aberto, tá suave, velho Dá pra arregaçar, mano, dá pra arregaçar Ah, reúne-se com os caçadores, ok Não, 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 não Caralho, não precisei fazer nada Eu vim na frente, cortei meu laço com eles, cortei meu laço com eles Yuna Passage Passage Bora Tentar pegar aquele negócio antes de encarar, tá ligado, essa treta Tentar pegar aquele negócio, né? Deu a soma é de ok Moleque, o jogo quer que eu use veneno O jogo tá tuchando veneno na minha cara, velho Eu vou usar, caguei Ojo? Hum... Hum? Hum... Uぁ Marrond O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?